Se inscreva aí em nosso canal, não esqueça de deixar também o seu comentário, é muito importante para o engajamento do vídeo. E você que ainda assiste aquele canal, né, e não vê eles falarem disso daí, porque ano passado, ano passado, de ano passado pra trás, era dia e noite. Bolsonaro, 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 cartão, cartão de não sei o que, Bolsonaro, Bolsonaro, comprou lanche, Bolsonaro, Bolsonaro, pegou não sei o que, pagou com não sei o que, Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. Vê se eles falaram que em sete meses, eu não sei se falaram, né, acho com quase 100% de certeza que não falaram disso, porque eu não assisto. E você que ainda dá audiência, parabéns por ajudar eles a se manterem no ar e te desinformando, né, parabéns. Porque se eles não falam que em sete meses o governo já gastou 24 milhões com viagens de Lula ao exterior, né, rapaz, 24 milhões de reais gastos com viagens ao exterior. Eu acho que nem um bilionário gasta isso, nem um bilionário. Se pegar um cara aí que é bilionário, ele não vai gastar 24 milhões de reais em viagens, né, por quê? Porque o dinheiro é dele, ele suou, ele sabe o valor que ele teve, ele sabe o que ele teve que fazer pra ganhar aqueles 24 milhões. Esse cidadão aí sabe? Não sabe, não sabe. Se soubesse, não ia ter coragem de gastar 24 milhões assim. Nunca, mas nunca. Se fosse pra fechar negócio, pra fazer alguma parcinha, não, não é pra nada disso, né, é apenas pra sair lacrando a mão de uma forma.